Bastante esperada pelos moradores da região norte do Espírito Santo há vários meses, a chuva caiu generosa, mas trouxe também muitos estragos. Com o nível do Rio Doce na casa dos 4 metros e 30 centímetros, residências e pastagens estão alagadas. Por causa dos rejeitos de minério das barragens que se romperam em Minas Gerais, o meio ambiente também está sofrendo mais um duro golpe. A Lagoa Nova, situada às margens da rodovista do AUS 248, que liga Linhares à Colatina, foi invadida pela água contaminada com minério. Homens e máquinas trabalham há várias horas construindo esta barreira para tentar conter a entrada de mais água do rio na Lagoa, mas a intervenção ainda não surtiu efeito. Trabalhamos a noite toda, foram três ações. A primeira a gente tentou fazer com argila, com material, com barro. A gente não conseguiu a velocidade da água muito forte, nós chegamos até a interromper o fluxo de água ontem à noite, mas a forte correnteza acabou levando e a gente perdeu o serviço. Tentamos hoje de manhã com pedra amarroada, um material um pouco mais leve que nós tínhamos na mão, também não conseguimos, não fomos felizes nessa ação. E agora estamos tentando com material pesado, com pedras de 200 quilos, 150, 300 quilos, com caminhões mais pesados, maquinário mais pesado. Enfim, todos os esforços sendo possíveis, ser feitos estão sendo usados aqui. Não estamos medindo esforço para poder reter a água que está entrando na Lagoa Nova. Bom, e foi assim durante todo o dia, um movimento intenso de caminhões e máquinas trazendo pedras aqui, uma tentativa de conter a entrada dessa água carregada de minério de ferro na Lagoa Nova. Um vídeo feito por um telespectador mostra o exato momento em que a água barrenta começou a se misturar com o verde da Lagoa, até então bastante frequentada por turistas. Os possíveis impactos ambientais para o ecossistema local ainda são desconhecidos. Nós temos agora mais esse impacto para mensurar, para medir, para estudar e para entender, para saber de que forma isso vai afetar o manancial, a Lagoa Nova. A boa notícia é que nas últimas horas o nível do Rio Doce se manteve estável e segundo a Defesa Civil Local, existe a previsão de que diminua gradativamente daqui em diante.